Eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça, sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça, fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pide, sem querer sucia do meu coração Me faz minha cabeça, sempre que decido te dizer não Eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer, pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo e tira o meu sufoco com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pisa E sem querer julginha do meu coração E faz minha cabeça sempre que decido te dizer o não Eu sei que é amor e sinto pra valer Pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo E tira o meu do fogo com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo E tira o meu do fogo com o seu prazer Sei que é amor e sinto pra valer Pois por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo mata o meu desejo E tira o meu do fogo com o seu prazer E tira o meu do fogo com o seu prazer